O mundo corre em busca disso E a vida em tanta guerra se desfaz O homem sonha as glórias do progresso Mas anda velozmente para trás Só Deus concede a glória verdadeira Só nele a vida tem real valor É Ele quem promete um mundo novo Sem medo, sem tristeza e sem rancor A glória desta terra é passageira A vida passa e tudo que é lá atrás Não temo o futuro Pois sem o Deus comigo pode cair O mundo Estou em paz Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais Ele fará É esse o sucesso verdadeiro Sucesso verdadeiro Está no mundo mais em Deus A glória A glória A glória A glória Desta terra é passageira A glória 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 Na batalha contra o mar Nosso grande vencedor Ele é o nosso general Ele é o nosso salvador A glória nesta terra é passageira A vida passa e tudo que eu atraso Qualquer um futuro Pois tem o Deus comigo A glória nosso Te amo A glória nosso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pode sair pra mim Estou Estou Em paz Amém.